Alô Santana do Ipaneu Eu pago qualquer preço Pra quem provar que nunca sofreu por amor Pra quem provar que nunca se apaixonou Quem nunca sofreu a dor de uma paixão Eu paguei pra ver O meu coração partido em mil pedaços Boba, eu pensei que era feito de aço E acabou ferido o meu coração Bateu, levou Comigo é assim, é toma lá da cá Meu coração sofreu, cansou de apanhar Ninguém vai mais brincar com o meu coração Bateu, levou Comigo é assim, é toma lá da cá Meu coração sofreu do seu amor Cansou, rode pro inferno com o seu amor Eu pago qualquer preço Pra quem provar que nunca sofreu por amor Pra quem provar que nunca se apaixonou Quem nunca sofreu a dor de uma paixão Eu paguei pra ver O meu coração partido em mil pedaços Boba, eu pensei que era feito de aço E acabei ferido o meu coração E acabei ferida por essa paixão Bateu, levou Comigo é assim, é toma lá da cá Meu coração sofreu, cansou de apanhar Ninguém vai mais brincar com o meu coração Bateu, levou Comigo é assim, é toma lá da cá Meu coração sofreu, cansou de apanhar Pode ir pro inferno com o seu amor Bateu, levou Comigo é assim, é toma lá da cá Meu coração sofreu, cansou de apanhar Ninguém vai mais brincar com o meu coração Bateu, levou Comigo é assim, é toma lá da cá Meu coração sofreu, do seu amor Cansou Pode ir pro inferno com o seu amor Pode ir pro inferno com o seu amor Pode ir pro inferno com o seu amor Cansou Cansou